O Brasil é o nono maior mercado de eventos internacionais do mundo. Os dados são da Associação Internacional de Congressos e Convenções. E um estudo aponta que o mercado de feiras e negócios deve fechar o ano com mais de 2 mil eventos realizados. Os investimentos em infraestrutura vêm contribuindo para o crescimento do mercado de feiras e negócios. Nos últimos 10 anos, o Ministério do Turismo investiu mais de 1 bilhão de reais para a construção e reforma de centros de convenções. Só no ano passado, o Ministério do Turismo investiu 460 milhões de reais para a construção e melhorias de centros de convenções em todo o país. Estes centros de convenções aqui em Brasília recebeu 14 milhões de reais, que serão utilizados em uma praça de alimentação e no estacionamento. Os recursos vieram do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Turismo. 11 cidades brasileiras foram beneficiadas. Os investimentos do governo federal em termos de infraestrutura, a modernização dos aeroportos, a qualificação dos prestadores de serviços, também vêm contribuindo para esse crescimento desse cenário. Ainda segundo o estudo da União Brasileira dos Promotores de Feiras, 48% das feiras e exposições são realizadas na região sudeste. Em segundo lugar está a região sul, com 30% dos eventos, seguida das regiões nordeste, com 10%, centro-oeste, com quase 7% e norte, com quase 4%. Cláudia Miranda, que trabalha em uma promotora de eventos, organizou pela 27ª vez no mesmo centro de convenções em Brasília, um salão de negócios na área de turismo. O evento reúne empresas e prestadores de serviços turísticos de vários países e de várias regiões do Brasil. Você ter um centro de convenções amplo, com estacionamento, fácil acesso, como esse aqui, então é fundamental para a realização de eventos de sucesso. Obrigado.